sem vocês se verem aí eu tô gravando com voz e aí vocês estão jogando aqui mas cadê a Yumi qual que é o seu avatar aí eu tô no meu no na receita comigo só que eu sei ah mas ela não vai jogar ela vai lena entra no bem bom joinas não tá mais lagado não agora não tá com um lag assim tá um pouco mas oi oi o Andresito me matou cadê o Andresito ah eu sou do certinho my team ah Helena também nossa eu amo esse mapa você ama ou você odeia ai Andresito eu vou acertar não o Andresito me acertou antes não o Andresito é fogo na roupa ah o Caio nem sei como que eu fiz isso mas tá bom é você jogou gente o que que é esse menino aqui que parece o Caleb agora o Andresito tá errado peraí você aqui a Yumi você tá no meu time é você que eu tô atirando ai bonitinho que bonitinho seu avatar ai criança eu tô com um lag gente tô com um lag do rolê assim tem aquela vaca ai ele tá só com uma capinha de vaca cadê então meu pai ele tá com uma capinha de e deixe seu pai lá na na vida dele eu sabia que não vinha aos poucos de larinha que saco menino sai olha lá deixa eu ver opa o que que tá tirando aqui eu queria ver o menino Andresito ah ah peguei o olha o palavrão eu tô gravando criatura tô gravando com os meninos no youtube mentira que o Mubi me acertou mas eles falam inglês eu preciso falar inglês Ayumi do you like to speak English yeah yeah great you know of course you know just need to practice but I don't like my my English teacher ah you don't like your English teacher why because she because she are okay I understand hey Barry my friend no I had hit Andresito is our tag tag no targets oh Jesus target um é um e é então é o alvo é o target E no Aikia? Aikia? Quem está aqui? Oh Nina, você está no meu time Helena, os palavrões não filha Estou gravando Ok Ah é, em português pode falar palavrão Que eles não vão entender Sai criança Vamos ver, cadê? Cadê a turma? Achei um cara Achei um cara Andrezito Esse é o Andrezito É o Andrezito Olha lá Ai gente, mas esse avatar é muito forte O Andrezito me matou, como é que ele me matou? Ele deve estar com uma Uma sniper futurística, não é possível Eu acho que Você vai ficar jogando o que? Vou colocar um Ah, um centro aqui Ah, Bob lindo Bob lindo 23 Bob lindo 23 Bob lindo 23 Ele é lindo Não sei, ele está dizendo que é Opa, tem uns Opa, tem uns Opa, matei o Bob lindo Opa, matei o Bob lindo Gente, a gente está em call A gente deveria falar onde é que eles estão Tu sabe? Tipo assim Eu não sei se eles estão Eu não sei se Oh, peraí A Belinda entrou? Ah, mano Ah, é Oi, Belinda Bem-vindo Eu estou gravando Só para te ferrar o que? Olha o score do Do Bob lindo 23 Oh, meu Deus do céu, Belinda Bermuda Bermuda Bob lindo Eu com esse lag Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Então, Miss Mobella Ah, miss Mobella Obrigado ao Deus que Barry é na nossaーム Jesus 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 olá, tem vindo gente ali do vermelho eu tô com um lag assim quer com medo de arma opa, sai menino o Caio Caio, Caio eu, eu ai, não é um cert é o Bob lindo quem que tá ali? ai, Belinda acertei ela deixa eu ver, pera, tá, onde estão essas crianças ah, Andresito Andresito, Andresito sai com o Andresito ui, a Belinda ali vamos pegar a Belinda, ui, acertei a Belinda sai criança sai criança so many PPL o que é PPL 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 o que é PPL não entendi a parte do PPL eu vi o Andresito muitas pessoas PPL olha o Caio, vou acertar ou você? não deu alguém acertou antes eu acertou no Google search no Google ok ai, Andresito ai, onde é que eu ponho o meu Armored Scentre eu quero acertar Helena Helena, Helena porque se eu coloco essa Pitomba ali qualquer lugar vão quebrar essa minha Pitomba aqui, viu? eu vou colocar aqui, ó vamos rezar pra dar certo, vai uma aqui Caio Caio, Caio eu vou com a minha soma olha lá, tem uma criança ali ai criança, deixa eu te acertar sai pronto, acertei eu tô com um lag pensa uma pessoa com um lag olha lá Andresito não, mas que raiva olha lá vai ele quebrar meu Armored Scentre vai quebrar tudo opa, a Belinda tá ali vai fazer alguma pra sai, criança olha lá alguém tá acertando meu meu cojo cadê, liguei mais um lagar cadê, liguei mais um lagar cadê? eu abri ali ah, e esmolo 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 bela ah, é, a Belinda aí, Andresito quebrou meu Armored Scentre cadê eles? ah, Andresito ah, acertei o Andresito 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 é nível 646 você viu o meu nível? no meu nível? no meu nível? too much free time ah, Belinda esmolo não me acerte, esmolo bela ah, a Belinda é muito boa ela é uma jogadora muito boa toma no ar opa, olha o palavrão aí, gente eu deveria usar o radar, né? opa, eles estão aqui na bandeirinha esqueci o nome caiu, caiu eu e eu vamos lá eu e o lag ah, moleque, lag, lag você sabe como é que faz pra subir aqui no aonde você tá, gatinha? é, é, aqui tem umas escadas sai ah, Andresito esse Dodô é meu amigo novo o que? o que? ai o que esse cara tá? quem é Pedro sem nome? é tipo hacker esse ser? é tipo ele tá de hacker ah, Pedro é sério pronto, eu já tenho um um cadê? amigo não, eu já tô gravando eu já vou gente, eu sou nível 981 olha a Barry App 999 é o cara me matou, velho cadê esse Pedro assim? quem com Pedro sem nome? ele não aparece, ele me matou ah, vou chamar eles Pedro sem nome ai ai, velho viu? ele é pior de todos, hein? ele nem aparece? não nem aparece aham aham tipo ele tá usando muito hack gente, é o master hack peraí deixa eu chamar os caras ai, ai, ai ah, Helena, desliga ai essa câmera vai, filha por favor deixa eu entrar aqui no meu Pedro sem nome é brasileiro isso um hacker brasileiro no nosso server ele saiu? não não pedro sem nome ai, 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 ai ai, ai ai, ai, ai ai, ai eu vou parar de gravar eu vou parar de gravar